Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O repórter Paulo La Sálvia que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. O presidente Michel Temer estará em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na semana que vem e tem quatro compromissos na cidade. O principal deles, sem dúvida, é a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas que vai ocorrer na próxima terça-feira pela manhã, dia 20. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, pelo menos cinco temas gerais estarão nesse discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia, o que já é uma tradição desde 1949. Os temas são os seguintes, comércio mundial, segurança e paz internacionais, mudanças climáticas, a crise de refugiados e a governança das Nações Unidas, incluindo a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O presidente Michel Temer também tem outros dois compromissos na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. Na segunda-feira, um dia antes da abertura da Assembleia Geral, o presidente participa de uma reunião de alto nível para discutir a crise de refugiados. Segundo a ONU, existem no mundo mais de 65 milhões de refugiados e deslocados, principalmente por conta de guerras civis, como, por exemplo, a guerra na Síria. E na quarta-feira pela manhã, o presidente Michel Temer entrega ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a ratificação feita pelo Brasil nesta semana do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. Até agora, 27 países já ratificaram um acordo, o que corresponde a mais ou menos 40% das emissões de gases de efeito estufa no planeta e são necessários para o acordo entrar em vigor. A partir de 2020, a ratificação de 55 países, que representam 55% das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. No fim da manhã de quarta-feira, 21 de setembro, começo da tarde, o presidente Michel Temer ainda faz o encerramento de um encontro empresarial Brasil-Estados Unidos. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Laçalva, pelas informações detalhadas aí do Palácio do Planalto. Possibilitar novos negócios e retomar o crescimento. Para isso, foi lançado o projeto Crescer, que dá mais segurança jurídica e estabilidade regulatória aos investidores nacionais e estrangeiros. Hoje, a presidente do BNDES disse que as regras mais claras vão atrair investidores. O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, vai conceder financiamentos às empresas que quiserem participar do projeto Crescer. O programa de parceria de investimentos do governo, anunciado nesta terça-feira. O objetivo é incentivar a concorrência, dar mais transparência ao processo e segurança aos investidores. Para isso, foram divulgadas dez diretrizes. Entre elas, melhorar a prestação de serviço, contratos com indicadores claros, como as metas que devem ser alcançadas, ampliando a segurança jurídica. Os editais terão que passar pelo aval do Tribunal de Contas da União, ser publicados em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros. E os projetos também devem ter viabilidade ambiental comprovada. Parece ser uma mudança no sentido de criar condições para as novas concessões se materializarem em um ambiente mais favorável para o investimento privado. Nós temos agora um processo organizado com regras que eu acho que estão bastante mais aperfeiçoadas em relação ao que existia. E é claro que sempre se pode aperfeiçoar e cada dia nós estamos olhando e tentando ver como fazer melhor. Mas fizemos uma análise muito cuidadosa dos problemas que aconteceram, uma forma de mitigar e de resolver esses problemas. E eu estou bastante satisfeita com o resultado. O plano prevê a concessão ou venda de 34 projetos nas áreas de energia, água, tratamento de esgoto, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração a partir do ano que vem. Junto com a Caixa, o BNDES vai colocar à disposição dos empresários cerca de 30 bilhões de reais para financiar os projetos. Esse modelo é um modelo completamente diferente do que era o modelo anterior das concessões. E nós acreditamos que ele é um modelo muito mais voltado para uma disputa de mercado. O que é muito salutar para esses projetos que nós vamos colocar aí para acontecer. A participação da Caixa junto com os demais bancos públicos, BNDES e Banco do Brasil, será importante na alavancagem dos financiamentos, na garantia dos recursos para que a gente possa ter essa disponibilidade orçamentária, atraindo os investidores que se sentirem interessados nos bons projetos que vamos estar fazendo, as suas concessões dele, como aeroportos, ferrovias... A proposta que limita os gastos públicos foi o principal tema de um encontro nesta quarta-feira entre o presidente da Câmara dos Deputados, parlamentares e representantes do governo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de um café da manhã aqui na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No encontro, a prioridade foi a votação na Câmara da proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita os gastos públicos. De 2007 até 2015, nós tivemos um crescimento dos gastos públicos federais de mais de 50% acima da inflação. O consenso é que isto é insustentável, gerou uma desconfiança na economia, a atividade econômica está caindo, o desemprego está aumentando e esta foi a herança que recebemos. E nos compete resolvê-la, não lamentar, mas resolvê-la. E existiu uma aceitação muito grande das lideranças de que há uma disposição, sim, de enfrentar esse problema e de resolver. Por quê? Porque a mera apresentação das propostas, a discussão e uma avaliação de que a chance de aprovação é enorme e de que vai passar, como é a avaliação de todos, nós já temos uma recuperação da economia. A confiança já voltou a subir, a confiança do consumidor, dos empresários. A estimativa é que a votação da matéria em dois turnos pelos deputados ocorra até o fim de outubro. A partir de hoje já teríamos condições de votar na comissão, mas isso vai acontecer na primeira semana de outubro. E acho que o mais importante que aconteceu essa semana, nos últimos dias, foi a informação que os governadores ontem deram ao ministro da Fazenda e que está na imprensa. E muito claro em relação à herança que foi deixada pelo governo anterior. 14 estados pensam em decretar calamidade financeira. Então isso mostra a urgência da aprovação da PEC do teto de gasto. Em três meses, a Força Aérea Brasileira transportou 60 órgãos para transplantes. A região centro-sul do Brasil concentrou 70% dos voos. Após determinação do presidente Michel Temer, a FAB passou a manter aviões à disposição para qualquer chamado de transporte de órgãos ou de pacientes que aguardam transplantes do Sistema Único de Saúde. Em caso de necessidade, o Ministério da Saúde pode requisitar aviões adicionais à Força Aérea. Os órgãos e equipes médicas são transportados com prioridade de voo e decolagem. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.